Brasil gasta o dobro com pensionistas e servidores inativos das Forças Armadas do que em equipamentos militares. A informação completa com Fernando Martins. O assunto sobre a situação das Forças Armadas Brasileiras está em alta após as declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre pólvora. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né Ernesto? E quando acaba a saliva tem que ter pólvora. Senão não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. No entanto, muito embora o Ministério da Defesa tenha ganhado certo espaço no orçamento público, os investimentos não ultrapassam, por exemplo, os gastos com pensionistas e servidores inativos. Levantamento divulgado pela Folha de São Paulo com dados do Ministério da Economia e da Instituição Fiscal Independente ligada ao Senado mostram que o investimento no Ministério da Defesa, ano passado, chegou a 12,8 bilhões de reais. Do outro lado, pensionistas custaram 23,8 bilhões de reais e servidores inativos chegaram ao custo de 26 bilhões. Outros 28,6 bilhões de reais pagam os militares em atividade. O orçamento total do Ministério da Defesa em 2019 foi de 116 bilhões de reais. Na área de investimentos, houve a aquisição de helicópteros, investimentos na estatal Engeprom, empresa gerencial de projetos navais, no projeto de compra de caças e no sistema de monitoramento de fronteiras. De acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo, o Brasil ocupa a 77ª colocação em gastos militares no mundo. Balanço do ISS, Instituto Especializado na Área Militar, apontou que, enquanto o Brasil gasta 27,5 bilhões de dólares em defesa, os Estados Unidos chegam a 684 bilhões e 600 milhões de dólares, praticamente 24 vezes mais. Mesmo se houver comparação com países menores, como a França, por exemplo, o Brasil ainda fica atrás em equipamentos como submarinos, navios e satélites de monitoramento.